O Festival Internacional de Cinema Socioambiental Planeta.doc tem como objetivo mostrar filmes, programas de televisão e animações que apresentem temas relacionados à preservação da vida, aos desafios da sustentabilidade e às soluções que estão sendo geradas, que viabilizem sociedades integradas ao meio natural. Se passou uma mensagem, acho que desmatar vale a pena. Aprovado. Aquele cara que cumpriu a lei vai receber um diploma de trouxa. O novo código foi uma coisa boa, né? Nós, ambientalistas, éramos minoria absoluta. Não tínhamos nem três votos. Só na Amazônia são 400 mil quilômetros quadrados. Deixam de estar protegidas só com a aprovação da nova lei. O festival lança ainda o desafio de pensar a sociedade atual, junto com a importância do papel do ser humano na condução do destino do planeta. Não tem comércio, né? Não tem comércio. Então eu vou ficar recolhendo com vontade, com boa vontade de recolher. Aí está aí um... eu não vou ganhar nada com isso. Eu ganho muita coisa porque é um prazer que eu tenho de fazer. O pescador joga um anzol, joga um anzol para pegar um peixe aqui. Quando ele puxa o que vem é sacola de lixo, é... sei lá, é um prato, é tanta tranqueira, cara. É maravilhoso a área daqui do mundo. O evento iniciou hoje no campus da Universidade Federal de Santa Catarina, em Blumenau. Na FURB, as sessões ocorrem nesta terça e quarta-feira. São oito filmes no total, que serão exibidos no terceiro piso da Biblioteca Central da FURB, no Espaço Cinema e Vídeo. A programação completa está no site de eventos da FURB. Já no campus da UFSC, o festival segue até sexta-feira. FURB.